Em meio ao caos na segurança pública, escolas aqui de Porto Alegre celebraram hoje, hoje cedo, no começo do dia, o Dia Internacional da Paz. Veja como foi. Olhando assim, parece apenas um pedaço de papel, mas esta dobradura está carregada de mensagens. Estes origamis representam o tsuru, um pássaro sagrado que, segundo a crença popular, pode viver até mil anos. E por isso, representa a longevidade e a juventude. A lenda dos tsurus conta ainda que quem fizer mil origamis como estes, terá os seus desejos realizados. E o pedido desses aqui é pela paz. Durante uma semana, alunos, pais e professores fizeram quase dois mil tsurus, que hoje foram distribuídos pelas ruas de Porto Alegre. Se nós conseguirmos atingir mil pessoas e mil pessoas tiverem esse desejo de paz no mundo, consequentemente, muitas mudanças poderão acontecer. No final de agosto, Cristine Fonseca Fagundes, de 44 anos, foi surpreendida por um homem armado enquanto esperava dentro do carro o filho sair da escola. E sem reagir, levou um tiro na cabeça. Este foi o 25º caso de latrocínio em Porto Alegre só neste ano. E por isso, um projeto como este em um colégio, em época de insegurança, muitas vezes surpreende. No início, ficam fechadas, achando que a gente vai cobrar alguma coisa. Aí tu fala, ah, não, é de graça, a gente só está querendo a paz. Quando elas entendiam qual era o propósito, elas ficavam bem felizes e daí penduravam já nos seus carros. Nesse choque de realidade, estão podendo refletir também que cultura é essa de interação social que nós produzimos hoje, onde as pessoas, para receber uma mensagem de esperança, sentem medo.